Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Vim compartilhar um pouco do meu dia aqui em formato de vlog. Eu sei que vocês também gostam de ver minha rotina, meu dia-a-dia, vida real, né, gente? Eu vou dividir tudo com vocês. Gente, tô com umas mudanças aqui em casa. A gente tá com o acampamento montado na sala, dormimos na sala. E eu vou mostrar pra vocês por quê, mulher. Olha, tá me dando uma dor de cabeça. Mas eu vou dividir com vocês, pra vocês entenderem tudinho, tá bom? Gente, a bagunça que está nessa sala... Vou tirar os coxunhos agora que a gente já acordou. Já tomamos café. Vou mostrar pra vocês por que nós estamos na sala. O que que acontece? Duas motivos. O ar-condicionado do quarto das crianças quebraram. E aí só tomam com um modicionador, que é o do meu quarto. E, gente, o meu guarda-roupa, pra quem não sabe, esse quarto aqui era o meu antigo quarto. E tinha um guarda-roupa de seis portas, tá? Mas aí deu uma umidade, gente, atrás do guarda-roupa. A gente não sabia o que que era, entendeu? E eu não sei se era do... Da parede do banheiro, que aqui é o nosso banheiro. E olha como é que ficou. E tá... Gente, com cheiro... Peraí, Tôzinho. Deixa eu mostrar aqui. Gente, tá com cheiro muito forte de mofo. Só que não tava assim, não. A gente que raspou pra tirar aquela umidade que tinha aqui, sabe? E aí eu chamei um rapaz pra dar uma olhada no guarda-roupa. E olhar pra mim... Pra você que tinha como salvar. Ele salvou em quatro partes, tá? Uma parte do guarda-roupa eu perdi. Porque realmente tava cheio de... De cupim. E tava com o idade. E aí eu vou tirar essa guarda-roupa daqui. Vou levar lá pro meu quarto. Porque essa guarda-roupa já era meu, tá? E aí eu vou dar um jeito aqui. Não hoje, né? Mas a gente vai tentar consertar essa parede aqui das crianças. E aí, mulher? Como aconteceu isso tudo? Eu acabei dormindo na sala. Pra gente poder... Porque não ia dar esses coxões todos lá no meu quarto, né? No meu novo quarto, que é aquele lá dos fundos das plaquinhas. E aí eu acabei dormindo na sala com eles porque eu só tinha ventilador. Gente, que sufoco a gente tá passando. Hoje aqui é uma Black Friday, né? Dia 27. Hoje é dia 27, tá? De novembro. Eu, inclusive, vou começar a deixar as datas aqui nos vídeos. Pra vocês não ficarem perdidas, né? E saber quando que o vídeo aconteceu. E aí, gente? Eu vou ver se hoje eu consigo comprar um ventilador mais tarde. Vou ver se eu vou no shopping pra comprar um ventilador pras crianças. Pra levar aí. Mas se eu for, eu levo vocês comigo, tá bom? Então é isso, mulher. Vou dividir aqui meu dia com vocês. Hoje eu vou dividir essa mudança pra gente ver como é que vai dar. Se vai dar tudo certo, né? Agora deixa eu ir que eu tô falando demais. Olha, mulher. O rapaz foi embora daqui. Terminou de montar o armário. Olha como é que ficou bom, gente. E eu não perdi. Deu super certinho aqui no meu quarto, tá? Tem ainda sobrou um espacinho aqui do lado da porta. Eu super gostei, gente. Olha que gracinha que ficou. Ele deu uma reformada ali onde eu precisava. E aqui nesse lado, olha, eu pedi ele pra adicionar essa prateleira. Pra mim poder colocar mais coisas. E eu acho que eu vou colocar sapato aqui embaixo. Mas eu já gostei. Vou mostrar pra vocês fechado. Pera aí. Olha, gente. Fechado como é que ficou. Vão vendo aí? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários se você gostou. Mulher, eu adorei. Agora vamos organizar essa guarda-roupa, né? Gente, antes de colocar a roupa, olha, eu vou limpar. Tá? Vou limpar com veja. E passar esse paninho úmido. Fala oi, Lolo, com as meninas. Oi. E aí eu vou começar a limpar que tá bem sujo, olha. Pra vocês verem como é que tá sujo, mulher. E aí eu vou limpar tudo bonitinho aqui. E aí eu vou começar a limpar. Gente, eu já acabei de arrumar aqui o guarda-roupa. Já até coloquei as roupas ali dentro. E vou compartilhar com vocês uma coisa. Quando eu fiz esse cantinho aqui, olha, do computador, eu coloquei essa prateleira aqui pra colocar uns quadrinhos. Só que era a princípio a ideia de colocar acima da minha cabeceira, da minha cabeceira, da minha cama. Aí eu tava esperando comprar uma cabeceira pra colocar, mas ainda não comprei a cabeceira. Falei, quer saber? É hoje mesmo que eu vou furar. Aí decidi deixar essa prateleira aqui e furar uma outra prateleira aqui embaixo da cama. E aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu mesmo sou pereirão, tá? Tô com a furadeira aqui, tô furando. Vou mostrar pra vocês. Eita, que agora a gente tem uma prateleira aqui, gente. E olha o que eu usei, gente, pra não ficar torto. Isso aqui, olha, do meu tripé. É um negócio de nível, de nivelar. Eu botei aqui, olha, pra baixar o nível e dar certinho. Não é que deu mesmo, olha, vocês conseguem ver a bolinha no meio? Quem não tem cão, mulher, caça com gato, né? Mas deu certo. E agora eu vou dar um jeitinho aqui, arrumar e mostro pra vocês o resultado final. Vamos começar a arrumar. Vou dar vocês aqui no tripézinho pra me começar a arrumar. E aí, mulher, olha como é que tá ficando. Eu amei. Eu tinha esses raminhos aqui, olha. Tá vendo? Eu coloquei ali em volta. Mas eu também tenho essa luminária, ó. Ui, costas caíram aqui. Eu também tenho essa luminária, tá vendo? Olha que ela é linda. Ela fica muito linda à noite. E aí ela ficava aqui nesse cantinho. E eu vou arrumar outra ideia pra esse cantinho. E eu quero arrumar assim, a frente da minha cama. Ah, eu tô apaixonada. Agora, super feliz com o guarda-roupa no quarto, né? E ficou muito bom, gente. Ficou perfeito. E a cama. Vou botar ali o brilhinho pra ver se fica legal. Mulher, agora eu vou compartilhar com vocês o resultado final de como ficou o meu quarto. Gente, eu já amei. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do jeito que ficou, que eu vou amar saber. Se vocês curtiram aí do outro lado, também deixa o like. Eu vou mostrar agora pra vocês. Mulher, vamos ver. Mulher, vamos ver. Então é isso, mulher. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar o meu vídeo deixando aquele like maroto aqui. Se inscrevendo aqui abaixo se você não for inscrito. E é isso, mulher. Mil beijinhos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.